Will Byrnes, na série Disforment Things, é um personagem, assim, que eu especulava muito sobre a sexualidade dele, né? Porque muitas pessoas por aí desconfiavam que ele era gay, né? E tudo mais. É aquela famosa... Hum... Será que ele vai sair do armário? Bom, esse personagem tinha muito disso, né? Tinha vários memes e tudo mais. Só que chegou a quarta temporada da série e meio que BOOM! A série começou a mostrar pra gente que ele era, sim, gay. E realmente acabou sendo confirmado pelo próprio ator. Eu fiz até um vídeo falando sobre essa notícia, né? Do próprio ator Noah Schnapp ter confirmado de que o Will era gay. E, galera, né? Se você quiser ver esse vídeo, eu vou deixar um card aqui pra você poder clicar nele, beleza? E depois assistir esse vídeo. Mas, enfim, se o Noah Schnapp falou que ele é gay, então ele é, galera, e tudo mais. E até os diretores também acabaram comentando disso depois de um pouquinho pra frente, depois que a quarta temporada tinha sido lançada. Então, é oficial. Will Byrnes é gay. Ah, mas só que não é oficial. É oficial, mano. Não tenho mais o que você falar. Ele é e ponto final. Eu lembro que eu até fazia, né? Teorias e tudo mais. E eu acabei errando, né? E tudo mais. Meu Deus do céu. Eu errei. Eu fiz teoria falando que o Will Byrnes era um personagem que era um personagem com masculinidade frágil e tudo mais. E no próximo... E no próprio vídeo, né? Ficou datado, né? Porque eu disse que o Will não era gay. Eu falei essas palavras, né? Ele não é. Então, meio que ficou datado. Então, aquele vídeo já não serve mais pra nada. Mas, o que eu falei sobre o personagem, tirando essa parte, né? De eu falando que não é gay. Eu acredito que esse vídeo aí tenha, sim, ficado bom. Tá entendendo? Esse vídeo, ele ficou, tipo... Do jeito que eu imagino que o Will Byrnes ainda é, sabe? Porque ele é um personagem, tipo... Quem já assistiu o Steven Universe e tudo mais, né? Não é o estereótipo do herói. Tá entendendo? Ele não é o estereótipo do herói. Ele é um herói diferente. E o Will Byrnes é a mesma coisa, tá entendendo? Então, eu acredito que ainda cabe a isso. Ele não é o famoso herói, tá entendendo? Que a gente tem em todos os lugares, nas capas, nos pôsteres, na rua, tá entendendo? Não é. O Will Byrnes é um herói diferente. Todos nós sabemos disso, né? Ele é um herói que não é agressivo. Ele, na verdade, ele conversa com o vilão. Entendeu o que eu quero dizer? Então, eu acredito que esse vídeo, nessa parte, ficou muito bom. Agora, na parte que eu falei que ele não é, então eu errei na teoria, né? E tudo mais. Ele, no geral, acabou sendo confirmado que ele é gay, sim. E o próprio ator Noah Schnapp, dizendo nessa notícia que eu vou falar agora pra vocês, o Noah Schnapp quer uma cena de Will se assumindo para os amigos na quinta temporada de Strange Things. E é essa notícia que a gente vai comentar hoje, né? Só que antes da gente prosseguir com ela, da gente debater aqui, eu peço a você deixar o seu like no vídeo, beleza? Porque eu sei que tem muita gente, não é pouca não, que tá assistindo o vídeo e ainda não deixou o like. Então, deixa o like aí, se inscreve no canal e ativa o sininho logo em seguida, porque fazendo essas três coisas, o YouTube vai enviar os meus próximos vídeos pra você. Bom, galera, prosseguindo aqui, isso é uma parada que pode sim ou não acontecer? Bom, galera, é o que eu sempre falo pra vocês. Às vezes os atores mentem, às vezes os atores dão uma palhinha, e às vezes eles dão uma própria opinião deles, né? Do que eles queriam que acontecesse. E na sua opinião, Granada, qual é dessas três coisas? O que você acha? Bom, se você perguntasse pra mim, né? Eu diria que pode ser todas elas, cara. Desculpa, pode ser todas elas, o que eu posso fazer? Porque o próprio ator pode estar revelando pra gente, sabe? Isso e no futuro se concretizar. Mas, se eu fosse falar mesmo, lá no fundo do meu coração, eu acho que ele tá dizendo, tipo, realmente uma opinião dele e o que ele queria que acontecesse, assim como tá dizendo a notícia, tá entendendo? Acho que não tem muita paranauê pros dois lados, não. Então, sim, eu acredito que ele só tá imaginando o que ele queria que acontecesse. Mas os diretores podem ouvir essa ideia dele, né? Porque tem muitas vezes que os atores improvisam, e série de Strong Things é uma série que mais tem cenas improvisadas. Então, eles podem ali, tipo, agregar isso que o próprio Will Byers, né? Ou melhor, que o próprio ator do Will falou, e trazer pra própria série, tá ligado? E trazer pra própria quinta temporada da série de Strong Things. Então, na minha humilde opinião, isso pode sim vir a aparecer. Ou talvez a série de Strong Things termine, né? Com os personagens nem sabendo que o Will é gay. Pelo simples fato, galera, de que a série de Strong Things aparece nos anos 80, exatamente. Ela meio que abrange esse universo dos anos 80. Eles estão nos anos 80. E como nós sabemos, né? Eu espero que você saiba. Nos anos 80, galera, não era tão simples de você dizer, tipo assim, ó, eu sou gay, galera. Ou eu sou bi. Não era fácil, galera. Não era. E também era... Não era proibido. Mas se você falasse, você era taxado de bruxa, você era taxado do capeta, você era taxado de, tipo, é... Você não serve mais pra ser nosso amigo. É... Tipo, as pessoas tinham muito preconceito. As pessoas batiam, tá ligado? Tipo, estavam andando na rua. Se você era... Tipo assim, eu sou o André, tá ligado? Eu tô nos anos 80 e a galera mete assim. Ou você ficou sabendo de que o André é gay. Se eu estivesse andando na rua e o moleque sabia disso, era porrada em mim, tá ligado? Eu era esmurrado. Hoje em dia, a gente ainda tem isso. Obviamente, a gente ainda tem isso. Mas se nós formos comparar como era antigamente, cara, você não podia nem falar, porque senão você literalmente era morto. Por isso que o Will, ele tem tanta dificuldade pra falar pro Mike que gosta dele daquele jeito, tá ligado? Que até na cena, o moleque chorou, mano. O moleque deu uma choradeira ali do lado do carro. Por quê? Porque ele não pode falar, mano. Se ele falar, já era. A Robin só contou pro Steve, na terceira temporada, de que ela era lésbica, porque ela realmente, depois de trabalhar tanto tempo com o Steve, ela percebeu que ele era uma pessoa boa, que jamais faria uma atrocidade com ela, como ela imaginaria que ele poderia fazer. Por isso, a Robin falou pro Steve. E tanto que na quarta temporada, quando ela tá ali com a Nancy e tudo mais, tem que ter uma ceninha muito rápida, eu não sei se na casa do Crewe, ou o Steve, eu não sei, mas tem uma cena onde meio que, tipo assim, o Steve não falou, falou o que ela era, ou foi a Robin que não falou, falou pra Nancy o que ela era, tá entendendo? Porque se a Nancy soubesse, talvez a Nancy, tipo, não entendesse, tá entendendo? Mas como a gente sabe, aquele grupinho da série de Scary Things, os personagens principais, são os principais da série. Então, a gente sabe que nenhum deles ali é um vilão suficiente pra, do nada, dar uma de Billy, tá entendendo? Dar uma de... É, porque o Billy na terceira temporada, ou na segunda temporada, ele foi mostrado como um cara bem agressivo, né? Ele era um estereótipo do tipo de cara que era nos anos 80, que batia por a pessoa ser gay, que batia por as pessoas serem negras, exatamente. Na segunda temporada, o Billy foi racista, sim, com o Lucas, tá entendendo? Pelo simples fato dele ser negro, ele só odiava. Até o Caleb, né? Que é o nome do ator que faz, ou Caleb, que faz o Lucas na série de Scary Things, ele comentou disso em uma entrevista, né? Falando que ele odeia mais o Billy do que o Jason, né? Ele tá falando, tipo, do personagem. Porque o Jason, ele lutava pelos seus ideais. O Billy odiava o Lucas pelo simples fato dele ser negro. Tipo, ele não tinha motivo. Só por você ter uma cor marrom, sabe? A sua pele ser diferente, eu te odeio, tá ligado? Por isso que ele odeia mais o Billy do que o Jason. Então, na própria os anos 80, tinha muito estereótipo disso, galera. Então, você não podia simplesmente falar. Então, se o ator do Noachinapp, né? Tá falando aí, que queria estar entendendo que o próprio personagem dele se assumisse pros amigos, é porque ele sabe que é uma cena muito cativante, né? É uma cena muito preocupante, porque a gente não sabe como o Michael, o Lucas ou o Dushin vai reagir. Nós sabemos, e nós conhecemos nossos personagens. A gente sabe que eles não vão tratar ninguém mal, eles não vão tratar o Will. Ele é amigo deles, cara. Eles amam o Will. Então, a gente sabe que eles não vão falar Ah, seu lixo. Eles não vão falar isso. E nenhum dos personagens ali Nancy, Steve, Robin, Joyce, Hoppe, todos esses personagens, nenhum deles vão tratar o Will diferente e tudo mais. Então, sim, na minha opinião, na minha opinião, todos os personagens vão aceitar de boa o Will. Agora, se essa cena ou não acontecer, eu já não sei, porque talvez a série termine com nem os personagens sabendo que a Robin é lésbica, e termine com os personagens nem sabendo que o Will é gay. Mas o único que sabe atualmente, e que talvez uma também que possa saber, mas um que sabe atualmente é o Jonathan, e a outra que possa saber eventualmente é a Joyce, tá entendendo? Ela pode saber, na minha opinião, porque ela é a mãe dele, né, e tudo mais. Mas o único que sabe atualmente é o Jonathan, o irmão dele, que aquela cena, naturalmente, pra mim, é uma das melhores cenas da quarta temporada, foi muito fofa. O Jonathan, ele elevou um pouquinho na quarta temporada por causa daquela ceninha, já que o personagem estava lá embaixo, mas por causa daquela ceninha, ele meio que deu uma melhorada, tá ligado? Mas lembrando, eu amo o Jonathan em todas as temporadas, eu tô dizendo que na quarta temporada ele deu uma caidinha, mas só por causa daquela cena ele deu uma aumentadinha, tá ligado? É tipo isso. Bom, galera, muito obrigado por vocês terem assistido esse vídeo até aqui, de verdade, um forte abraço e a gente se vê na próxima.